Falar sobre as eleições de São Paulo, que estão bem movimentadas aqui. O Ricardo Nunes, ano passado, quando você entendeu que o PL não iria bancar sua candidatura, ele disse que você agiu com falta de tranquilidade e humildade naquela ocasião, quando retirou o seu nome e disse que não ia participar mais, alguma coisa assim. Você acha que essa crítica que se faz a você de um pouco impaciente, um pouco colérico, ela é uma crítica justa? Veja, eu sou verdadeiro, eu não sou fingido, eu não gosto de esquema, não faço tratativa impublicável. Tudo que eu penso e tudo que eu acredito, eu tenho a tranquilidade de dizer isso em público, dizer isso na imprensa e falar isso nas minhas redes sociais. E, infelizmente, a política brasileira virou um lugar onde as coisas são muitas vezes impublicáveis e a pessoa não está acostumada a lidar com isso. E até a própria campanha do Pablo Marçal mexe com isso daí. Na eleição de 2024, quando eu disse que era candidato a deputado, a prefeito aqui em São Paulo, no início desse ciclo eleitoral, dessa eleição de agora, eu, como você disse, sou um dos deputados mais votados do Brasil e do Estado de São Paulo e da capital. Então, o Boulos também o é, pelo lado da esquerda, evidentemente, e ele foi escolhido para ser o candidato do lado da esquerda. Qual é o sonho de todo direitista que é bom de debate e sabe tratar dos assuntos? É debater com o Boulos, porque o Boulos é o alvo preferido nosso. O cara simboliza tudo que há de ruim. Mas, por outro lado, falar bem. É um cara inteligente. É que ele usa essa inteligência dele e a habilidade dele retórica para defender coisa ruim. Então, eu queria ser candidato, primeiro, para defender a minha cidade, que eu sou paulista, paulistano, conheço muito aqui, tive muitos votos aqui. Falei, vou defender a minha cidade sob a ótica da direita. Não por uma questão patrimonial, porque eu quero cargo, porque eu quero distribuir secretaria, distribuir subprefeituras e tal, que é a situação atual. Quero defender, porque eu entendo que existe uma maneira de olhar a administração pública, de enxergar os problemas da cidade em todos os campos, educação, transporte, segurança, moradia, tudo. Ter uma visão, ter uma maneira de você olhar isso com o prisma da direita. E o Boulos olha esses mesmos assuntos pelo prisma da esquerda. Então, eu falei, esse é um embate ideal. E eu tinha certeza que eu ia derrotar o Boulos. E eu tenho até hoje essa certeza. O PL, que era o partido que eu fui eleito deputado, fez a maior bancada federal do Brasil, a maior bancada estadual aqui do nosso estado. Ou seja, tinha toda a legitimidade para dizer, nós vamos lançar candidato próprio. Ainda que o risco dessa legitimidade seja, eventualmente, perder. Porque, volto à frase do início do programa, é melhor perder de pé do que ganhar de quatro. Você vai e apoia uma pessoa que não representa seus valores, um grupo que não representa aquilo que você acredita, que age de maneira distinta daquilo que você defende, e acha que ganhar com ele é vitória, não tem cabimento. Então, eu me coloquei como candidato, falei, quero ser candidato, lutei para ser candidato, cheguei a ter quase 18% das intenções de voto, que é praticamente o que o Marçal chegou agora. Então, isso já estava consolidado. E o sistema partidário, os esquemas administrativos, os conchavos, desmontaram a minha candidatura. Porque já tem os seus acordos para repartir secretaria, para repartir subprefeitura, para repartir verba disso, verba daquilo. Acordo com o Valdemar? Há acordos do centrão fisiológico, do sistema. E dizem, olha, você fica com tais secretarias, você fica com tais subprefeituras, vamos acochambrar isso aqui, vamos dividir, vamos retalhar a administração pública, que vem de muitos anos. E o que eu tenho dito é que a cidade de São Paulo, também há muitos anos, isso não começou agora, está na mão de máfia de tudo quanto é coisa. É máfia do lixo, máfia do transporte, máfia da caçamba, máfia do asfalto, máfia da iluminação, máfia de não sei o que, máfia de não sei o que lá. Então, eu queria adotar na cidade de São Paulo o que o Rudolf Giuliani adotou em Nova Iorque. Política da tolerância zero, para você botar ordem na cidade, lei e ordem. A política do tolerância zero, para você implementar lei e ordem, ela pressupõe que você faça esse dever de casa, comece dentro da própria administração pública. Porque você não tem moral para impor à sociedade, para colocar ordem na cidade e na sociedade, se você não começa essa lição de casa, interna a corpus na administração. Então, e aí o sistema não quer de jeito nenhum. Tudo que o sistema não quer é um cara como eu, um cara que vai botar ordem desse jeito, que vai sanear o troço. Não, esse não, de jeito nenhum, radical, esse não pode, esse não, esse não. Vamos combinar, vamos arranjar outro nome de qualquer jeito. E bloqueia o Salles, vai contra o Salles, o Salles não pode. Por quê? Porque eu sou de direita? Não. Eles contaram essa historinha de que direita na cidade não ganha, isso é mentira. Isso é balela, essa é a historinha politicamente correta que eles contaram, para esconder o motivo real, que é o Salles vai acabar com a farra, o Salles vai acabar com a sacanagem. E, portanto, o Salles não nos serve, corta o Salles. Foi isso que aconteceu. E aí, de repente, começa a eleição e surge um nome, que é o Pablo Marçal, que bem ou mal pegou vários pontos do meu discurso, vários pontos daquilo que eu falo, e está provando, por A mais B, que a direita pode ganhar a eleição, ou que os princípios que ele defende de direita podem ganhar a eleição. Está aí ultrapassando sem nenhum, sem essa grande aliança de partidos que se formou. Veja que essa fórmula, Bruno, essa fórmula de muitos partidos, muito tempo de televisão, muito dinheiro, mas poucos posicionamentos, pouco conteúdo, pouca sinceridade, pouca honestidade, pouca verdade intelectual, sinceridade, honestidade intelectual e verdade, perde eleição. O Geraldo Alckmin perdeu em 2018, fragorosamente, para o Bolsonaro, e o Rodrigo Garcia perdeu em 2022 para o Tarcísio. Com toda a máquina, todo o tempo de televisão, fundo partidário, dinheiro, apoio disso, tudo, perdeu a eleição. Por quê? Perdeu a eleição para alguém que defendia as coisas com coração, de verdade, sabia falar, sabia defender, sabia debater. Então, eu acho que São Paulo poderia ter, como eu disse, uma candidatura vencedora na direita, se eu pudesse ter sido candidato. O sistema me boicotou, me deixou de fora, e aí surge o Pablo Marçal, que está bagunçando todo o coreto aí.